Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Na liturgia continuamos refletindo sobre Jesus como o bom pastor que guia e protege as suas ovelhas. O Evangelho é o de João capítulo 10, versículos de 22 a 30. Jesus está no templo durante a festa da dedicação e é questionado pelas autoridades religiosas sobre a sua verdadeira identidade. Eles querem saber se ele é o Messias prometido. Mas Jesus lhes responde que já havia se revelado anteriormente a eles e que as suas obras são testemunho de suas verdadeiras origens. Esse texto nos recorda da importância de ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. Mas isso não é fácil, especialmente em um mundo onde somos expostos a muitas vozes diferentes. Precisamos estar atentos para discernir a voz de Jesus em meio a tantas outras. Santo Antanásio, que celebramos hoje, foi um bispo e teólogo cristão do século IV, conhecido por sua defesa da doutrina da trindade contra as heresias arianas, que negava a trindade, bem como a divindade de Jesus. Ele é um exemplo de alguém que ouviu a voz do Senhor e o seguiu, mesmo quando isso o colocou em conflito com as autoridades religiosas de sua época. Assim como Santo Antanásio, somos chamados a ouvir a voz do bom pastor e segui-lo, mesmo quando isso nos coloca em conflito com o mundo ao nosso redor. Precisamos ser corajosos e fiéis em nossa fé, mesmo que isso signifique enfrentar oposição e perseguição. E podemos ter certeza de que, assim como Jesus prometeu em João 10, ninguém poderá nos arrebatar da mão do Pai. Que Santo Antanásio interceda por nós, para que possamos ser fiéis seguidores do bom pastor, ouvindo a sua voz e seguindo os seus ensinamentos todos os dias de nossas vidas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.